Fala pessoal, tudo certo? Na A, sou o André aqui com vocês para mais um vídeo de notícias rápidas e dinâmicas. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero trazer informações sobre o The Game Awards, que vem aí dia 10 de dezembro. Hoje eu tô gravando é dia 8 de dezembro. Daqui a dois dias a gente vai ter aí o The Game Awards, que é a entrega, a revelação dos melhores jogos de 2020, em várias categorias, inclusive o melhor jogo do ano, que tá concorrendo aí games de peso como The Last of Us 2 e também o Ghost of Tsushima, entre outros. Inclusive, um aí que eu nunca tinha ouvido falar, um tal de Hades, mas pessoal, já vi um vídeo, parece que é muito interessante o jogo. Mas, enfim, é só dia 10 que vai ter e vamos descobrir qual é o jogo escolhido aí pela galera especializada. Tô apostando um pouco aí, tô apostando no The Last of Us 2. Mas, já saiu a escolha dos jogadores, que é dito como The Player's Voice, a voz dos jogadores. E foi escolhido quem? Ghost of Tsushima, né? O Jin Sakai lá deu as caras e o pessoal escolheu como o melhor jogo de 2020. Na escolha dos jogadores, deu Ghost of Tsushima, né? É, cara, tem gosto pra tudo, né? Da última, quer dizer, eu não tô dizendo que o jogo é ruim, o jogo é muito massa, tanto que eu platinei o jogo. Mas, na minha escolha, seria The Last of Us, tá bom? Mas, o que ficar com os dois, o que der dos dois, eu acho que pra mim tá muito bom, tá? Algum tempo antes, algum tempo antes da revelação de quem tinha ganhado, o Ghost of Tsushima tava com 43% da galera, né? De votação aí para o melhor jogo, na opinião dos jogadores. Terminou e não foi aí dito com quantos porcento ele ficou, mas ele ganhou e levou essa aí dos jogadores, tá bom? Falando também em The Game Awards aqui pra vocês, vale destacar que vai ter a presença aí O nome dele é Joff Killing, acho que o nome dele mais ou menos, que é o Tom Holland, e também da Brie Larson, que é a atriz que vai ter umas 12 pra 15 apresentações novas, entre outros, né? E, cara, a gente tá aí torcendo aí, conhecida no The Game Awards, que a galera tá ficando cada vez maior, né? A galera tá assistindo muito, tá dando muito, então hoje é o The Ring, a gente vai assistir também, com certeza. Pra finalizar aqui, tem que trazer aí no The Game Awards, o Joff, pra gente ver a cara aí do novo Souls, né? A gente tá esperando aí, já pensou num Souls? Souls-like, com o mundo aberto, com a história ali do RR Martin, cara? Vai ser loucura, a galera vai explodir, a internet vai cair, se vier essa revelação e essa apresentação aí. Você tá animado? Eu tô animado e tô torcendo aqui para que The Elder Ring apareça, né? Seja revelada aí, gameplay, já a data de lançamento também pra gente, tá bom? E quem você tá apostando pra ganhar o The Game Awards de 2020, o melhor jogo do ano? Deixa aí no comentário, quero saber a sua opinião, tá bom? Vou ficar por aqui, essa aqui foi a notícia sobre o The Game Awards, que vai acontecer daqui a dois dias, dia 10 de dezembro de 2020. A gente vai saber quem é que vai vencer aí o melhor jogo do ano. Continua com a gente, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais que você tiver, deixa o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos, beleza? Forte braço, até o próximo vídeo, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho